Olá turma, seja bem-vindos meus amiguinhos a nossa aula de informática, né? Nossa aula de número 10, tá? Segundo ano. Hoje, em nossa aula, nós vamos fazer uma revisão do conteúdo da semana passada. Bom, nessa revisão, na página 66 do nosso livro, nós vamos encontrar o quê? Porque as grandes invenções que facilitaram o nosso dia-a-dia hoje, nosso dia-a-dia, no caso, a lâmpada, o telefone, o avião, a lâmpada, ela evoluiu de uma forma que hoje é utilizada praticamente por todos. E essa lâmpada, né? Ela é utilizada por várias horas, durante a noite. No começo, elas queimavam muito rápido, né? A lâmpada incandescente. Ela gastava muito, muita energia. E ela foi evoluindo, evoluindo até chegar ao tipo de lâmpada que usamos hoje, né? Essa lâmpada, essa luz branca, né? Que a gente utiliza. Nós temos o telefone, né? O telefone que foi até por Grambel, né? Ele que criou, né? Ele que apresentou o primeiro telefone. E foi uma evolução, assim, gigantesca. Porque começou a fazer a comunicação entre uma e outra pessoa por distâncias cada vez maiores, né? Antigamente, utilizava-se na época só mais a questão da entrega de uma carta, né? Ou coisa do tipo. Quando foi feita a invenção desse telefone, no caso, duas pessoas conseguiam se comunicar rapidamente, né? Através de voz. E isso foi uma grande evolução. E essa evolução, ela veio, veio, veio até os dias de hoje, né? Como, quando chega nos dias de hoje, nós temos o que? O nosso telefone com várias outras funções, né? Então, pra você ver que um simples aparelho desse, o que é que ele se tornou hoje? Ok? E nós também, e o avião, né? Aqui no nosso livro, ele mostra também. Existem duas vertentes. Existem duas pessoas, certo? Ficou registrado em um outro país, certo? Que no caso, nos Estados Unidos, que os irmãos, né? Que moravam nos Estados Unidos, eles inventaram o avião, certo? Enquanto o brasileiro, tem outro também registro, que o brasileiro, em 1906, Santos Dumont, ele fez o primeiro voo no avião lá em Paris, ok? Então, nós temos essas duas evoluções, esses dois momentos, mas o foco principal é a evolução desse equipamento, né? No caso, o avião. O avião, hoje em dia, antigamente, só suportava uma pessoa. Hoje em dia, o avião, ele suporta mais de 100 pessoas, né? 300 pessoas, tem aviões que conseguem aí suportar até 700 pessoas dentro dele. É muita, muita gente. Vamos lá. A roda, que ele mostra, né? Que a roda também foi um dos inventos mais antigos que existiu, né? E que ajudou bastante os seres humanos até hoje em dia. Essa evolução aí, essa descoberta, foi algo que nós utilizamos até hoje em dia. Nos carros, né? As rodas do avião, para fazer a decolagem, né? Precisa de rodas. Entre outros objetos que utilizamos rodas para locomover objetos pesados. Ok? Aí nós temos o quê? Nós temos o Walter, né? Mostrando aí um leitor de código de barras. Vim aqui, ó. Turma, vocês já conhecem um leitor de código de barras, né? Que com certeza já viram isso daí aonde? Lembram? No supermercado. Tem um leitor de código de barras, né? Que ajuda, né? A cadastrar, né? E também selecionar os produtos que aquele cliente está comprando. De forma rápida e prática, né? Não precisa estar lendo. Só ele mesmo que já faz isso para você. Temos a máquina de cartão de crédito, né? Que substitui a utilização de dinheiro em papel. Tem um caixa eletrônico, né? Onde o cliente, ele não precisa ficar tendo que ir ao banco direto, pegar fila para tirar o dinheiro. Ele pode tirar diretamente no caixa eletrônico. Tem também o leitor, né? De cartão magnético, ok? Leitor magnético. É uma fita que fica atrás do cartão, tá? Desse cartão aqui, por exemplo. Essa fita, ela fica atrás. Então, o leitor que lê essa fita. Temos também a evolução, ó. Que nós temos o projetor multimídia. O projetor, né? Também conhecido por outro nome como Data Show. Ele faz o quê? Ele vai projetar uma imagem bem grande na tela, na parede. Até em nossa escola também tem, que vocês já viram. A gente chama de projetor multimídia. Ou também muito conhecido como Data Show. Nós temos a lousa digital, né? A lousa digital, no caso, é uma lousa, é tipo um quadro que é colocado dentro da sala de aula. Só que nele, ele vai ter animações, você vai conseguir interagir com ele, vai te mostrar opções. Parece uma tela, onde você vai interagindo junto com ele, ok? E por último, nós temos o quê? O computador, né? Nosso computador, que é uma das evoluções, hoje em dia, muito importantes e muito utilizadas por todos nós. O computador, ele hoje em dia é importante em vários cantos, né? No setor de trabalho, de educação, né? Quando a gente está na escola e assim por diante. Essas são outras evoluções, né? Que vieram a partir do tempo. E a partir de agora, a gente vai fazer o quê? A gente vai fazer o nosso TD, certo? Nossa atividadezinha do TD. E uma boa atividade, então, a todos, tá, turma? Um abraço bem forte do tio. E até a nossa próxima videoaula. Tchau, tchau.